Vou durante todos os anos em Romaria, entre os meses de junho e agosto. Em 2019, levamos 113 romeiros, crianças, motoristas conosco à Romaria em Bom Jesus da Lava. Tenho 4 anos de coordenador de Romaria, 3 anos como membro da campanha dos romeiros, e 9 anos que vou em Romaria ao Bom Jesus. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo difícil do coronavírus, mas tudo isso vai passar para logo estarmos participando da novena, do centenário, do Bom Jesus da Lava e da Mãe da Soledade, o Salmo Fernandes Macedo de Monte Azul. Legenda Adriana Zanotto